Quero uma cama de hospital. O quadro dele é grato? Ah, é pra mim. Tô cansada de empurrar esse peso morto. Eu tô botando os bofs pra fora. Rápido, aplique 20 ml de fosfato de sódio. Vou fazer isso escondida. Se doer, ele não vai saber quem aplicou. Pra trás, vou acalmá-lo com um sedativo. Ai, que viagem. Vocês estão tão estilizados. Rápido, os sinais dele. Estão... Estão a mais de 9 mil. O quê? Mais de 9 mil? Isso é impossível. Vou ter que me transformar no super cirurgião. Olha, o cara é saradão. Vou preparar a cirurgia usando a carta Médico Sombrio. Ele tem 3 mil pontos de vida e é um monstro tipo médico. Não vai ser tão fácil, Lex. Eu já joguei a carta à armadilha. Processo por negligência destruindo seu médico sombrio. Alex, o que está fazendo? Temos que trabalhar juntos. Não, Lex. Eu vou derrotá-la e vou curar esse paciente sozinho. Ele já está com 10 mil. Estamos perdendo ele. Temos que dar um choque. Vai, gripa azul! Isso deu tempo pra gente. Ai, não, olha. Ele está com um fragmento de cristal preso no peito. É claro. Isso explica o envenenamento de sua alma. Só existe uma coisa que pode desalojar o fragmento. Transformar-nos em um geofóbico. Flecha de luz. Ih, maluco. O que que rolou aqui? Ah, só retiramos o seu apêndice. Você está bem agora. Mas, mas... E o gripachou? Saúde.